Fala galera, quem tá falando é o Wallace, eu voltei pra falar sobre carroça de caça, eu vi que vocês comentaram no último vídeo, achei bacana e eu resolvi fazer mais um vídeo sobre isso, só que sobre a utilidade da carroça agora, achei um jeito útil de usar ela não é o jeito que eu imaginaria que poderia ser, tenho certeza que não é o jeito que vocês imaginariam que poderia ser também mas vai ajudar bastante vocês eu acho, entendeu, a conseguir caçar melhor, entendeu, e ter mais materiais é o seguinte, sem enrolação, a primeira coisa que a gente vai fazer é não caçar com a carroça, certo a gente vai chamar ela só depois de ter caçado, a gente vai procurar um lugar que seja perto da estrada, certo que tenha de preferência o maior número de animais de porte grande e que tenha 3 estrelas, certo vai tentar fazer um abate limpo, juntar eles perto da estrada, chamar a carroça, certo ela as vezes chega pertinho de você, as vezes ela fica um pouquinho longe, não tem problema só não pode ficar longe o bastante para os animais sumirem, porque você sabe, se você distanciar de um animal que esteja no chão ele vai sumir, provavelmente então fazer esse esquema e colocar lá as carcaças ela só comporta 6 carcaças gente, caçem animais com carcaça e não esfolem ele, tá não compensa, o Creeps não aceita animal esfolado, tá aí vocês colocam o animal inteirinho, bonitinho, lá na carroça, certo e depois dos animais que não são 3 estrelas você pode esfolar eles e colocar na carroça também que ela comporta mais algumas peles também não sei quantas ainda, vou descobrir isso aí, depois eu trago informação, certo mas já é uma coisa bem útil já você poder levar 6 carcaças de animais é bacana aí depois disso você dispensa a carroça, não tem problema, não se preocupe tipo, os itens não vão sumir, ela não some de jeito nenhum os itens da carroça, tá ela pode quebrar, não vai sumir pode cair o que é crachar o jogo, não vai sumir pode fechar o jogo, não vai sumir tá na carroça, tá safe, tá eu só não sei se tem como roubar os itens da carroça eu acho que não, tá porque só você tem acesso aos itens outra coisa importante depois que você colocou o item lá não tem como você tirar de volta tipo, ó, vou tirar essa carcaça aqui que ela tá boa porque eu achei uma outra perfeita daí eu esfolo essa boa aqui, coloco só a pele e coloco a perfeita inteira na carroça, não tem como você só tem como descartar o item ou então do Apo Creeps então, por isso que eu falei pra vocês sempre colocar só as perfeitas as carcaças perfeitas o resto você coloca só a pele na carroça tá outra coisa importante depois que você chama uma carroça e dispensa o seu cavalo bau bau que estiver em cima do cavalo, tá então, se você já colocou algum animal em cima do cavalo tira do cavalo, coloca no chão chama a carroça e coloca esse animal lá na carroça certo deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui eu fiz até uma listinha, galera bom, eu acho que não tem mais nada pra falar a verdade pra vocês o segredo é que a carroça agora ela funciona como uma nuvem eu não coloquei cavalos melhores nela eu acho que tem como fazer sim nem cheguei a tentar porque eu acho que ela funcionando como se fosse uma nuvem vamos dizer assim, né onde você coloca os animais e eles estão lá safes funciona bem melhor, tá porque é muito difícil lidar com a carroça tem lugar que ela não sobe entendeu acho que quem já tentou caçar com carroça já sabe disso aí entendeu não pode cruzar lugar que tem água porque é perigoso afundar tá então fica a dica aí de como utilizar espero que tenha ajudado ainda vou fazer o teste ainda jogando com um amigo ainda pra ver se é melhor eu acredito que seja melhor ainda mais fácil ainda e tudo de bom pra vocês desculpa qualquer coisa como eu disse no último vídeo eu não sou bom ainda em lidar com o conteúdo no youtube então até a próxima e bom gameplay e aí e aí e aí e aí